Ó que belos hinos cantam lá nos céus É que o filho mau ao lar voltou Vê de lá ao longe o pai já abraçar Esse filho que ele tanto amou Glória, anjos mil entoam lá Glória, ouvem-se as arpas já É o santo coro dando seu louvor Pois se converteu um pecador